Direto de Brasília. O Direto de Brasília, que na verdade é direto aqui do estúdio hoje, estúdio Lauro Matias Miller, está conosco aqui hoje presencialmente na Rádio Independente, o assessor parlamentar Douglas Sandri, ele que sempre faz a sua participação direto de Brasília realmente, mas hoje está aqui conosco e entre os assuntos que vamos abordar, o que acontece em Brasília no recesso parlamentar, fundão eleitoral também, um dos assuntos que está bastante em pauta aí, porque Bolsonaro promete vetar os polêmicos 5 bilhões e 700 aprovados pelo Congresso. Bom dia, Douglas. Muito bom te receber aqui também. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Bom dia também ao nosso ouvinte e, olha, confesso, primeira vez que eu venho no estúdio para fazer o Direto de Brasília. O Direto é primeiro. É a primeira vez, porque nas outras vezes eu estava ou em Brasília ou ainda na questão da pandemia, quando mesmo em alguns momentos que eu não estava trabalhando em Brasília fisicamente, presencialmente por causa da pandemia, eu acabei não vindo no estúdio porque também estava com esses cuidados. Mas agora estamos no recesso parlamentar, então não há atividade presencial na Câmara dos Deputados, então eu não me desloquei para Brasília, nem essa e nem na próxima semana, porque as atividades da Câmara estão suspensas, e também evitar, já espero que estejamos nos encaminhando para o fim dessa pandemia, nós esperamos que com a vacinação a coisa avance, mas também não há por que se expor mais uma ou duas semanas que evita avião e aquela coisa toda, eu vou e volto toda semana. Então, dessa vez estou aqui, mas os assuntos continuam acontecendo. Um dos assuntos que eu separei aqui para a gente é, bom, o que acontece no recesso parlamentar? Aparentemente, os assuntos não param com a internet, com o dia a dia dos políticos falando, as pautas que seguiram acontecendo, por exemplo, com reforma tributária, seguem os desdobramentos. Então, durante o recesso parlamentar, os assessores parlamentares utilizam esse tempo para organizar a sua vida do dia a dia, do seu cotidiano. As pautas que não foram tratadas, escrever projetos de lei que ficaram pendentes de ser inscritos, requerimentos, dar aquela revisada, organizar mesmo. É o tempo que o gabinete é organizado. Antigamente era tudo no papel, você tinha que estar fisicamente, hoje é tudo organizar os arquivos via digital, fazer tudo isso à distância. Então, a gente segue acompanhando o cotidiano, segue acompanhando os parlamentares, quem trabalha na Câmara, quem trabalha em algum órgão do Senado, enfim, na Câmara dos Deputados e no Congresso, que está efetivamente de recesso. E está de recesso por quê? Porque foi votada a LDO, na semana, bem na véspera do recesso, o que permite que ele aconteça. Senão, acaba acontecendo o que chama de recesso branco, que é quando o recesso acontece, mas não é oficial, porque a Constituição manda apenas acontecer essa paralisação das atividades parlamentares, caso haja a votação da LDO. Ela aconteceu e aconteceu com a polêmica que nos leva ao segundo ponto, que eu trouxe aqui, que é o que tem se falado em todas as rodas de conversa em que eu participo, como é que fica a questão do fundo eleitoral de 5,7 bi. Acho que é interessante a gente resgatar um pouco de como que surge tudo isso. A gente teve no Brasil casos de corrupção, envolvendo financiamento de campanhas por empresas privadas, e isso aconteceu com uma frequência assustadora nesse país. A partir disso, se muda o entendimento e agora não tem mais financiamento de campanha por empresa. Somente pessoas físicas podendo fazer doações e também o fundo público, que é utilizado o dinheiro do contribuinte para financiar as campanhas. Foi assim em 2018, foi assim em 2020, será assim em 2022. Mas o que chama muito a atenção do ponto de vista negativo é que quase se triplicou. Um valor que já era considerado, pelo menos por mim, um absurdo, de 2 bilhões de reais e que agora foi proposto 5,7 bilhões. O financiamento público eleitoral começou porque o STF decidiu, no meio daquele contexto de lava-jato, etc., corrupção, que a gente viu alguns anos atrás no Brasil, durante as maiores operações, o STF decidiu legislar e dizer que não poderiam mais o financiamento de pessoas jurídicas. E pessoa física, para quem conhece o operacional de uma campanha eleitoral, é muito mais difícil. E as pessoas, às vezes, não querem se expor ou elas não dispõem da renda que precisa ter na pessoa física para fazer a doação eleitoral. E o valor é menor, é um percentual pequeno ali do imposto de renda, né? É 10% das suas rendas de todo ano, o máximo que se pode doar. E muitas pessoas não têm a capacidade de fazer a doação, então há essa grande limitação, o que faz com que os políticos prefiram ter o financiamento público porque, primeiro, evita ter que pedir dinheiro, evita ter que fazer, e não é simples, é um processo complicado, você pede, daí você recebe, como é que declara, a prestação de contas, etc. Assim, se passa por tudo isso, e aí chove de cima, né? Quem dá as cartas é quem está em cima e eles vão irrigando, né, para baixo quem vai receber. No fim, o que deveria democratizar, segundo o discurso, a participação na política, acaba financiando oligarquias, né? Quem está em cima acaba, quem está no mandato acaba recebendo. E, depois dessa decisão, eu lembro, assim, quando começou essa discussão, ali pelo 2015, era com o fundo partidário ainda, que era para a manutenção dos partidos. E aí se falava, eram valores da ordem de 700 milhões de reais. Foi a primeira vez que se aumentou isso e já causava um grande desconforto falar sobre esse número. E aí, quando entrou o fundo eleitoral junto na conta, a conta foi parar em 2 bilhões de reais. E sempre, cada vez que mexia nisso, a sociedade reagindo. Agora, o assíntio é muito maior, porque nós estamos chegando a 6 bilhões no meio de uma pandemia, com o orçamento do governo deficitário, o governo tendo que fazer cortes, para reacomodar despesas, mesmo as mais essenciais, e o Congresso destinando esse valor. Aí o governo, a base na Câmara dos Deputados, principalmente, sofreu muitas retaliações, parlamentares do Senado também, senadores também, sofreu muitas retaliações da base de cidadãos que reclamaram e se queixaram da votação. E aí é bom retomar um pouquinho como é que funciona a votação na CMO. A CMO é a Comissão Mista de Orçamento. Lá, o primeiro passo do orçamento, ele é apresentado. Então, à meia-noite, na véspera da votação, o relator apresentou o valor de 6 bi. Na CMO, alguns parlamentares, inclusive um gaúcho, Sanderson, ele que é do PSL, tentou, inclusive, barrar isso. Ele, se não me engano, também é vice-líder do governo. Tentou lá na CMO barrar. Mudar, tentar, pelo menos, manter o que era. Não conseguiu. Lá, alguns parlamentares do Partido Novo também tentaram, sem sucesso, e a matéria foi ao plenário. O plenário do Congresso. O plenário do Congresso é a Câmara e o Senado juntos, presidido pelo presidente do Senado, sessão realizada na Câmara dos Deputados. E, nessa sessão do Congresso, se fez um requerimento para se alterar um ponto da LDO. Simplesmente alterar esse valor para manter o que era antes. E esse requerimento é o alvo da maior parte das polêmicas. Por quê? O presidente da sessão, naquele momento, era o deputado Marcelo Ramos. E o deputado Marcelo Ramos simplesmente atropelou todo o regimento, não concedeu a votação nominal, a verificação nominal, que é quando se fica sabendo quem que votou e quem não votou. E aí a gente não tem, hoje, a informação oficial de quem é a favor e de quem é contra. E aí, os parlamentares passaram a fazer o que chama de declaração de voto. Se registra no sistema, qual seria o voto? Só que isso só depois da votação. Então, alguns parlamentares votaram toda a LDO, portanto, também esses 6 bi, que estavam ali dentro, e acabaram sendo imaculados como alguém que defendeu e eles estão dizendo não, não foi o que aconteceu. E houve uma grande pressão desses parlamentares na presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro. Ele sai com uma frase ontem no Twitter, dizendo, e eu vou ler aqui na íntegra, defendemos, acima de tudo, a harmonia entre os poderes, bem como a sua autonomia. É partindo desse princípio que jogamos desde o início dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundo eleitoral. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro declara que vai vetar o fundo eleitoral. E ele encontrou uma grande barreira com o deputado Marcelo Ramos, que era quem presidia a sessão naquele momento e quem defende esse aumento também. Eles trocaram faíscas esse final de semana na saída do hospital do presidente que teve internado para tratar a questão no seu intestino. Na saída, ele alfinetou o Marcelo Ramos, o deputado Marcelo Ramos, que devolveu. E agora, ele também alfineta, dizendo, Bolsonaro publicou que vai vetar o artigo do fundo eleitoral na LDO. Agora, precisa responder. Vetou e só vetou num acordão para mandar depois uma proposta de quatro bilhões? Vamos aguardar. É o que diz o deputado Marcelo Ramos. Então, a gente não sabe qual vai ser o desfecho, qual vai ser o valor ao final. O que a gente vê é a opinião pública cobrando muito, muito esse assunto, tanto é que se tornou um assunto central. O valor é bem representativo, daria para comprar milhões de doses de vacina, vacinar metade da população com esse dinheiro ou até mais, dependendo do valor da vacina, enfim. E, ao mesmo tempo, também a composição que o governo tem que fazer com a sua própria base que acaba pedindo por isso porque também, vamos lá, o PSL é um partido que vai receber 700 milhões de reais, o PT, que é a sua oposição, também recebe, também tem interesse nisso, apesar de ter votado contra. Então, o clima está muito ao redor disso porque, a depender da destinação e qual vai ser o valor, pode mudar, sim, o caminho das eleições porque pode criar um grande financiamento, tanto para parlamentares da base do governo, para parlamentares do dito centrão, como para parlamentares da própria oposição. É, o que se sabe é que o assunto ainda vai render bastante, a gente vai ficar de olho aqui, né, para trazer as informações para os nossos ouvintes. Vai seguir ainda com esse assunto. Agradecemos a tua presença aqui, o assessor parlamentar Douglas Sandri, e semana que vem aqui de novo, ao vivo, então? Acho que sim, semana que vem aqui ao vivo de novo. recesso segue até quando? O recesso segue até a primeira semana de agosto, o recesso está na Constituição, inclusive, então tem os prazos demarcados, então essas últimas duas semanas de julho são de recesso parlamentar e as sessões retomam, as comissões também retomam a partir da próxima semana, depois da próxima que vem. Isso, no início de agosto. No início de agosto. Depois das férias escolares, com a volta de Ricardo Sander e o time completo. É isso aí, com todo mundo aqui, daí eu vou estar em Brasília depois disso. Tá bem, gente? Tá certo, obrigado pelas informações, por estar aqui também presencialmente no estúdio. Tá certo, obrigado, gente.